O Senhor é meu pastor, de nada eu tenho falta. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me para as águas de refrigério. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo. Certamente que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor, por dias eternos. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Eu sou o Padre Mateus, Igreja Ortodoxa Russa e paro aqui na cidade do Recife. Hoje vamos rezar o Salmo 23. O Salmo que fala das diversas geografias da nossa existência. A vida é algo muito complexo. A vida é algo muito difícil de se entender. O fato é que, assim como existem quatro estações no ano, então, nós temos a primavera e o outono, o inverno e o verão. Então, nós temos estações diferentes da nossa vida. Em alguns lugares, as vidas, as estações, somente duas estações, como o inverno e o verão, mas está lá, latente, também o outono e a primavera. Em outros, a vida é bem distinta. Interessante que isto é a realidade para todas as pessoas. Deus faz nascer, disse nosso Senhor Jesus Cristo, o seu sol sobre justos e injustos e vira sua chuva sobre bons e maus. O sol, ele gera realidades múltiplas, ele gera vida, mas também ele gera assolação, ele gera desertos, ele queima a terra, ele pode provocar câncer na pele e todas estas coisas. A chuva também, ela traz a fertilidade da terra, mas ela também pode trazer as inundações que destruem todas as coisas. Todos os seres humanos, justos e injustos, estão submetidos a esta realidade. Então, Cristo, qual é a diferença? A diferença é a maneira como vivemos estas realidades. Ninguém as escapa delas. As pessoas, às vezes, quando estão sofrendo, acham que esse sofrimento é só dela. E, ah, só eu passo por isso, ou se alguém passa por isso, o meu sofrimento é maior. E quando a gente está vivendo uma alegria, a gente tem a impressão que a alegria do outro é maior do que a nossa, e que o fulano tem mais do que eu, poderia ter mais do que tenho. Isto são miopias da alma. Mas, qual a diferença? Ou a diferença, dentro do jargão, que você já conhece, que faz a diferença? Cristo disse, Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante a um homem que edificou a casa sobre a rocha e veio a tempestade e bateu com ímpeto sobre aquela casa e ela permaneceu de pé, porque ela estava edificada sobre a rocha. Quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é semelhante a um homem sensato que construiu a sua casa sobre areia e veio a tempestade e bateu com ímpeto e foi grande o ruíno, a ruína daquela casa. Aqui nós temos este belo salmo que fala que Deus nos conduz por diversas geografias. Aqui temos a geografia, por exemplo, dos pastos verdejantes. Temos a geografia das águas de repouso, que são coisas que todos nós gostamos. Temos a geografia do caminho certo, o guia-me na vereda da justiça, por amor do seu nome, quando praticamos a virtude, quando acertamos nas coisas que fazemos, mas também tem a geografia de andar no vale da sombra da morte. Há a geografia também de ter encontros com adversários. E há a geografia, que esta é a última geografia, a que fala da eternidade. Então, nós vamos refletir algumas coisas aqui. Qual a relação que nós temos com Deus? O que nós esperamos de Deus? O salmista e profeta, Davi, poeta, ele diz aqui, o senhor é meu pastor, eu não tenho mais falta de nada. Eu sempre digo, brincando com as pessoas, mas é verdade, se alguém quer ser espiritual, tenha um cachorro, crie um cachorro e você perceberá no cachorro algumas atitudes que se nós tivéssemos em relação a Deus, viveríamos muito bem. Para um cachorro, não importa se o seu dono está morando debaixo da ponte ou numa cobertura. O que importa é se o dono está junto dele. Para o animal, não interessa as coisas que estão passando ao redor. Ele tem sempre os olhos voltados para o dono quando está perto do dono. Então, Davi, aqui, ele fala mais ou menos dessa nossa relação. Não importa as circunstâncias que nós estejamos vivendo, se é Deus que nós desejamos. O problema da vida é para onde orientamos o nosso desejo. Há pessoas que invertem as coisas. Nós vamos ver muitas pessoas religiosas e muitas expressões de fé estão pautadas numa inversão da espiritualidade. O que é espiritualidade? Nós desejamos as coisas e para obter estas coisas, nós, então, utilizamos a Deus. Então, Deus se torna um veículo para alcançar aquilo que nós desejamos que não é Ele, mas sim aquilo que Ele pode providenciar. E, por isso, então, quando estamos na geografia das águas tranquilas, do pasto verdejante, do caminho certo, então, as pessoas estão felizes e contando vantagens e vitórias e glorificando a Deus e demonstrando uma fé firme. porém, quando se anda pelo vale da sombra da morte ou quando se vive uma vida enfrentando adversidades onde os adversários estão lá ou quando a morte se chega, se acerca, então, há a sensação de que Deus abandonou e já a fé não é muito grande. Aliás, a fé praticamente desaparece. Porque Deus não é objeto do nosso desejo e sim um instrumento para realizarmos os nossos desejos que são as outras coisas. Mas, quando Deus é objeto do nosso desejo, as coisas que estão nos cercando, elas não importam. Porque, primeira coisa, sabemos que são geografias onde Deus nos colocou. Não existe nenhuma realidade da nossa existência que não tenha a mão divina, que não seja criação divina, que não seja um projeto divino. Sim, São Paulo diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem deseja a Deus não se importa com as circunstâncias, porque todas as circunstâncias, como a peça de quebra-cabeça, por mais esquisita que seja ou estranha que pareça, ela, na verdade, está dentro de uma paisagem bela. A paisagem final é bela. A passagem final é de realização plena, como o Salmo termina dizendo, andarei e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Então, nós podemos perceber que temos ícones desta relação de Deus de Deus conosco na nossa própria paternidade, maternidade, nas nossas relações com filhos. Quando nós temos um filho, nós não preparamos apenas o filho para viver a infância. Nós não preparamos o filho para viver apenas a adolescência. Nós não preparamos o filho para viver apenas a juventude. Nós preparamos os filhos para que eles sejam adultos, realizados, senhores de si e autônomos, que tenham a sua autonomia e que ele até nos supere. Interessante é que a glória de um filho é a realização, é a glória dos seus pais. Por isso, vemos cenas sempre muito comoventes, por exemplo, de pessoas muito humildes que não tiveram formação, que não tiveram oportunidade ou não conseguiram caminhar por uma via de formação intelectual, mas que com seu trabalho, com seu esforço, colocaram os filhos em universidades, prepararam os filhos para vidas e eles se formam e eles agora alcançam lugares sociais que os pais jamais imaginavam chegar. Nós podemos ver o orgulho e a satisfação, a alegria nos olhos dos pais. Assim, Deus preparou a nossa vida. Como não podemos atingir um patamar maior do que Deus? Porque é impossível uma vez que Ele é tudo, infinito, todo poderoso, indesivo, indescritível, Deus é tudo em todos. Então, Deus, na impossibilidade, a impossibilidade divina de nos fazer maior do que Ele, Ele projetou o homem para ser a sua imagem e a sua semelhança. E é para este objetivo que Deus trabalha em toda a nossa vida. Às vezes, quando nós perdemos alguma coisa, perdemos porque isto é uma espécie de amputação para que o corpo não morra. E quando ganhamos alguma coisa, é para que realizemos as virtudes. ou seja, quando perdemos algo, é para nos livrar de paixões. Quando ganhamos algo, é para trabalhar virtudes. O tolo não enxerga isto. Assim como um pai disciplina um filho, Deus nos disciplina. Assim como o pai disciplina o filho visando o seu bem futuro, e naquele momento, quando o filho recebe a disciplina do pai, o pai lhe parece mal, o pai lhe parece tirano, o pai lhe parece rigoroso, mas depois quando o fruto vem da disciplina, como diz São Paulo, nenhuma disciplina no momento dá alegria, ela provoca tristeza, mas depois ela tem um fruto pacífico. Assim Deus nos polda, Deus nos frustra muitas vezes, porque naquela realização que queríamos, iríamos nos tornar a imagem dos demônios e não a sua imagem. Em outras ocasiões, Deus nos dá virtudes, nos dá instrumentos para que trabalhemos a virtude. Muita gente deseja a riqueza e quando nós temos a riqueza, a riqueza não é para ostentarmos posses e viver uma vida nababesca e viver uma vida de felicidade, de contentamento com as coisas terrenas. A riqueza, ela serve para ser repartida e ajudar os mais pobres. Como a alma humana é muito egoísta, Deus a muitos não concede a riqueza e aqueles a quem ele concede a riqueza, ele faz um alerta, cuidado, porque é mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, porque as riquezas despertam egoísmos e satisfações que não nos ajudam a crescer em direção a Deus. E Deus nos provê tudo o que é bom para a nossa alma, para a nossa existência, como uma ovelha que nos conduz para pastos verdejantes, nos leva para águas de repouso, nos mostra o caminho através do seu santo evangelho, da revelação de Jesus Cristo, da palavra dos profetas, dos apóstolos, do testemunho dos santos. Isso tudo está posto diante de nós. Amanhã, permitindo Deus, falaremos do vale da sombra da morte, do encontro com os adversários e da perspectiva da eternidade. Que Deus nos abençoe e nos faça entender e nos conformar à sua vontade.